Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez Crossfire Legends com a brodaria Pra terminar a definição do nosso elo na ranqueada do game E assim né, vocês viram que no vídeo passado a gente jogou mais de 10 partidas e não perdeu nenhuma Só que a gente não jogou as provisórias, que o jogo determina o nosso elo Dessa vez a gente jogou e vamos ver qual elo que a gente pega Será que é bronze, prata, ouro? Vai ter umas partidas também depois que a gente pegou esse elo E galera, é o seguinte, vai rolar live de Crossfire Legends essa semana ainda Lá no meu canal, no StreamCraft, pra jogar com vocês e também pra mudar de elo, né? Pra gente subir na ranqueada Então baixa o jogo, primeiro link aí na descrição pra vocês baixarem o jogo Já treina, que a gente vai fazer aí brodaria vs all, hein? Brodaria vs o resto Vocês vão jogar contra a gente, vão? Vai deixar a gente ganhar? Não é pra deixar Beleza galera? Então baixa o jogo, primeiro link na descrição E vambora, eu, Dracola, Gabrila, contra todos, na ranqueada Será que deu boa? Olha lá, hein? Tô jogando bem, véi E aí, qual mapa? Qual mapa? Mapa, 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 mapa Mapa, mapa Black Widow, acho Black Widow? Ah, vou no Plaza Plaza? Ah, já escolhi Black Widow já Foi random até o Dracola, não consegui Ah, eu fui escolher Plaza ou não foi? Plaza é um mapa gringo Ah, eu escolhi o Eagle Eye ainda Wiggle, Wiggle, Wiggle E aí, isso, agora, agora não é bot, hein? É Risco global Lista, negra Eu vou naquele, esse mapa eu vou ali no meinho, hein? Por cima Ih, errei a janela aí, ferro Vai sim Cuidado pra não quebrar o pé aí, mano Ele já avançou, vai avançar Já morri no meio Mas tirei 60 de vida Subindo ou descendo? 66 de vida Subiu pelo meio, aquele meio Ih, agora eu não sei Sumiu Mas tá naquele meio da esquerda lá Boa Tá lá em cima da torre Dracola tá com um ali, não tá, Dracola? É, tô com um, mas eu morro Matei, matei na torre Meu Deus Tá abindo o B meado Olha esse cara Mata o cara, velho Não consegui Vamos, viado Pé ainda Geladíssima, meu Aham, tá, B Acho que matou, 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 já Ué, o que tá acontecendo? Não é, eu olhei pra cara dele Tá, tá Olhou pra... Olha o cara machado Não é, doença total, velho Que que foi isso, mano? Tá soltando um barrão, velho Que que é isso, velho? Caraca, mano E olha a arma do cara, velho O cara tá com um arrango, velho Ele trocou, trocou, trocou Trocou a rampa por uma arma, nada a ver Ele não sabe o que ele... Meu, nem... Tá a bomba ali, tacou ele a bomba Ele vai tentar pegar a bomba, se liga Ele tentou pegar a bomba, cara É sério, velho Aí, marca esse corredor, ele vai vir ali Calma, calma Cara, não é ruim, não, isso aí, tá? O que? Eu morri pela parede, velho É as paredes que vara, fi O bagulho é louco Eu vou tentar a mesma coisa e vou me ferrar de novo Nossa, ele precisa matar o cara Ah, não tinha capacete nem colete também A mina não tava encaixando nele Todo mundo aqui Dois caras, dois caras aqui Na... na... Eu vou ter que avançar com o over aqui, senão não... Tá uma galera aqui Levei dois Três Eu tô com uma granada e é da boa Esse cara tá achando o quê, pô? Aqui é over, rapaz Let's rock and roll Let's rock and roll Let's roll and roll Ai, puxou Meu, a mina puxou muito rápido Subiu pelo meio dentro da casa, Dracola Pegou Meio, meio, meio Boa, closer Meu amigo, meu amigo Meu amigo, vesgou quanto? Dois caras meio, dois caras meio Será pra onde, velho? À esquerda, esquerda, Dracola Nossa Ai, 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 ai Ih, 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 ih Au, teh, ih, ih, ih ih Que isso, de onde veio esse tiro, cara? Que eu não sei... Os caras tão atirando do céu, por favor. Não, e o cara que matou foi aquele perdidão. Eu tô muito louco, o que que foi aquilo? Eu vou no mesmo lugar, mas eles vão ruxar ali de novo, porque eles tão vendo que eu tô indo sozinho. Não, eu tô indo, tô indo. Agora eu vou por baixo, com você. É que eu tava com uma arma errada. Ih, errei a granada, ferrou. Já ruxaram, já ruxaram. Pegou na cara, pegou na cara. Não, 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 não. Pode ir. Eu levei um, levei dois. Eu pulei janelo, nada a ver. Vai dar a volta pelo fundo deles? A gente tem que defender, a gente tá avançando. Volto pelo fundo deles, pelo amor de Deus. Vou calar sua boca aí. Puxou meia, não sei se tem meia. Acho que eu vou show B, velho. Acho que tá na B. Pelo meio. Olha, atira! Ah, minha arma tava... Que aconteceu, velho? Era pra mim matar o cara, mano. Nossa, que ridículo. Pode pôr aí, hashtag overnudão. O cara correu de costas pro Gabriel. Foge mesmo! Virou, virou? Virou. Beleza. Eu vou tentar a primeira... Não sei, tô de AK nos dois times, pô. De sniper aqui na esquerda, tá? Vamos ver se vai dar ação. Achei que quando tava de CT mudava pra M4, mas... Ninguém passa nesse meio, são tudo cagão, velho. Matei dois na A aqui. A tá livre. A... Nossa, que mentira, velho. Tá recuado o B. Não vou... Não precisa ir B. Porque o cara... O cara... Muito atrás... É muita vantagem pra ele. Ele tá recuado aí, nessa reta aí. Nessa reta? Aham. Valei. Recou. O cara é bonzinho, Gabriel Passos. Tem uma balinha boa. Tem uma visão boa, movimenta bem também. Ele tá nesse meio aí. Cadê ele? Ele tá protegendo... É, tá protegendo a bomba. Provavelmente. Nem vi que eu tava com a bomba. Só pra começar. Pula aí, foi, foi. Aí, ó. Tá ali, ó. Tá com susto automático. Tá com susto automático. Eu vou jogar a bomba fora aí, ó. Joguei pra alguém aí. Sei de nada. Ah, eu vou de metralhador, cara. Na moral. Vou B não, velho. Tá desvantagem. Eu vou subir B, mas eu vou por baixo, cara. Três caras aqui, velho. Um foi embora. Ferro. Que eu fiquei preso. Ai, acabou a bala. Ai, granada. Toma aí, otário. Toma, HS. Gosto da HS dos outros. Toma. Boa. O Gabriel é o melhor do time deles, cara. E aí perdeu, acabou, né? Eu sei, eu sei. Acabou, né? Acabou. Eu sei, eu sei. Ah, se ferrar, Gabriel. Até demorei. Bom, galera. Conseguimos até que enfim pegar nosso rank. Rank o quê? Ouro. Fazer o quê, né? Ah, você tá ouro? Eu tô ouro agora. Vamos ver qual que é o meu. Tá carregando aqui que o celular é ruim. 11... Mano, a gente jogou 14 partidas. 3 MME, 11 demolição e todas vitórias. A gente não perdeu nenhuma. Tá bom. Bom, vira o ouro. Todo mundo ouro, pô. Ouro, caralho. Tá, 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 tá. É ouro. Vambora, vambora, vambora. Ô, subbase, subbase. Subbase, subbase, subbase. Pelo amor de Deus. Que eu nem sei qual é. Ah, os caras... Ó, o que é o Resident Evil? Ó, o V não ali, ó. O cara tá com o avatar do YouTube quando você não tem... Ou quando manda um e-mail pra vocês em foto, tá ligado? Deserte, mano. Deserte, mano. Deserte, mano. Ih, Thiago e YouTube não, velho. De bala, ó o de bala. Ah, a gente tá feio, né, velho? Tem até o Flamengo do outro lado, pô. Tem até o Flamengo. Acho que eu vou bem. Eu vou fundo. Flamengo falou pra gente ganhar. Eu vou fundo é muito ruim falar isso, cara. Vou marcar o Varana. Tacaram granada no fundo. Varana. Varana a meia. Varana, varana, varana a meia. O que que é isso, velho? Tá de hack. Tá Varana fundo agora, tá fundo. Puxando fundo. Peguei o fundo, mas tô miado. Tô com 30 de vida. Mais um fundo, mais um fundo. Tá marcando comigo, sai fora, velho. Peguei do fundo também, redão. Escruda. Boa. Ah, foi carregado, né? Padrão, padrão. O Over tá jogando, sempre vai ser carregado. Ah. É... O cara virou Bob Esponja. Oh, acho que é bem. Queria falar nada. Não, tudo fundo, tudo fundo. Passou ninguém aqui ainda não. Não passou ninguém porquê eu to la dando time em todo mundo. Tem 2 com 10 de vida. Nossa time bom ai. Eu tenho assistência, 30 Matei todo mundo, o Gabriel não te deixou pra trás Vou fundo lá, vou fundo, vou fundo Vai, vai, vai lá então A gente tem que defender, a gente tinha muito nada a ver É, muito, por enquanto, né, dá pra fazer isso Os caras não estão Mas o meio, ó, Thiago, 10 de vida Thiago, 10 de vida no meio Meio cima, meio baixo Fundo, agora meio, meio me preparando Ih, vou morrer, vou morrer Mas não Eu achei que eu ia morrer, o que aconteceu? Eu matou outro da cola Bomba tá no fundo, bomba tá no fundo O último tá fundo Ah, vou matar na pistola Ah, morri Vou bater na pistola É, eu tinha acertado um tiro Eu também tinha acertado dois Ele tava com, tipo, dois demais Que, que, que leve que morreu Matou do que o cara que tá escrito ali? Foi um negócio verde ali, sei lá Tem meio, tem meio Fundo, fundo e B Provavelmente Desse meio, né, velho Desse fundo, tô conseguindo Tô no fundo, tô marcando o fundo aqui Onde, onde, Gabriel? Meio, meio, meio indo varanda Ai, cara Nossa, era dois Dois varandas, dois varandas, dois varandas Ah Nossa, cara, tá de Rambo na varanda aí, velho Cuidado O maluco tá muito bravo, o cara tá muito Pistolado Só eu vivo nesse assunto Tá miado, tá miado, tá miado Nossa, tá muito Tá miado, tubo na boca Tem um miado, hein, Over É, a gente vacilou Eu preciso pegar a W Acho que não vale a pena, não Acho que não vale a pena, não Ai, que eu tô te cuidando no meio, né Vai, o velho é feio Vai lá, costas, costas A arma do cara não vai nem barulho, velho Relaxa, não, relaxa Ó, só um round só É hack Tamo bem, tamo bem É game Opa Quase que eu soltei uma farpa ao vivo Ah, eu não tô com a... Dois sniper aí, hein Errou Acertou Acertou Passou dois B Ah, então eu vou pra varanda Tem um ruchado fundo já, hein O cara só atirou, velho Provavelmente o outro tá marcando varanda Tem... Tem dois B Não, tá subindo, tá subindo, tá subindo rampa Rampa meio? Não, na... Do fundo Tá vindo fundo aí, tá vindo fundo aí Quem tá aqui Tem ninguém no fundo não, mano Não sei Então o cara tá na diesel, né Tá na diesel Me plantaram aqui? É, eu plantei, me plantei Ah, acaba o cara aqui Deixa eu ver se é bonita Ó, fundo Marca fundo aí, over Vai e vim Varanda 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 Outra varanda Matei um aqui do... Boa Do B Isso aí, time Peça muita assistência, caralho Fino do fino, vou jogar a bomba aqui no meio, ó O cara pegou, ladrão Opa Passa não Passou, passou mais? Não, eu só vi um e morreu Ah, então vai bem, vai bem Se passou eu tinha pegado o cover É Tá bem que eu matei Matei um ruxando no fundo Você invadiu o fundo? Aham, matei outro no fundo É, então é nice Tá dentro do bombe da A Provavelmente Eu vou entrar varanda aqui Ó Vai varanda É, bombe da A, bombe da A Nem bombe da A, ótimo Atrás da caixa, rampa da A Ali ó Meio, meio Nossa, errei Ai, errei muito a granada Tá, atrás da rampa Tá na rampa, não tá dentro da bomba não Ai, morri Caraca, o cara rápido Com o dedo no gatilho Minha mão também já tá travando aqui a tendinite aqui Ó, essa caia É, essa caia, mano É proibida aí Sai desse lugar É, essa caia é proibida aí, vi Não quero falar nada, não Jasmine, pô É Jasmine Só você errado aí, ó É Jasmine É Jasmine, pô Jasmine tio, que é isso? Errou Vai baixar e vai matar Vai matar a varanda É o Flamengo? Não é o Flamengo, não Isso, volta pra onde o cara tá mirando E o outro vai dar a cara O outro vai dar a cara Ele tá com a bomba plantada E vai pra cima Ainda bem que matou Ainda bem que matou Senão eu ia lá Eu ia lá pegar esse Flamengo Ué, que delícia Oi Já vamo passar pra o quê? Diamante é o próximo? Ah, já tamo platina já Pegamos uma perma já Evento promocional Tem que jogar ME aí, viu É Pra nós não sobe Vai ME aí Sério? É É Pra gente promocional, pra gente promover Entendeu? Sério? É A gente vai promover jogando mata-mata na ranqueada É Exatamente Ah não Do Tais Do Tais Do Tais Mongoloides Do Tais Mongoloides É, velho Sebu City Sebu City Sebu City Não, Sebu City Sebu City Sebu City Sebu City, né Faz a sua primeira vez que a gente vai perder Avança Nunca perdi em combate Nunca nem vi Ele morre de HS Não dá Então fora dele Taca até uma fumaça lá, só pra zoar Já foi um já Aí, o Diamante Deitou o Diamante? Tá cansado? Eu acho terceiro ouro Já foi outro? Ah Outro? O que tá acontecendo? Aqui é a Sombra Negra Caralho Que acabou Que isso? Meu cara tá pulando sozinho Para dentro É bot, é bot É bot não Será? Não é não Pô, tô zoando Ih, morri pro outro lado ali Ah, tem um China do caralho, velho Não dá pra marcar o pixel Nossa, é muito ruim o que eu fiz agora O que é? Esse cara me jogou no Molotov, velho Estou no fruto Se vocês não ajudarem, né Vamos matar aí um pouquinho Ó, em todos esses anos de crossfire Eu não sabia que foi uma Molotov Tá na hora de aprender, né Batei o cara com a parede O granado do caralho O cara tá morrendo de um fogo, ele não entendeu até agora Caraca, os cara tão... Que? É, os cara tão fazendo o que eu tava fazendo no outro round, tá? É, marcando um pixel e metendo bala Como se não houvesse amanhã Aí é só ficar fazendo isso mesmo Deixa os cara avançar Ah, mano, esse Gabriel aí, velho Você não representa a minha raça de Gabriel Mano, escudo das minhas costas, velho Jesus O maluco campeirando com o nome Gabriel Esse daí não existe, velho Esse daí não existe, mano Caraca, os cara... Ah, o cara tá no canto da esquerda, velho Os cara fizeram a gente recuar pra base, é isso mesmo? Ah, mano, vocês também não matam, velho Eu tô matando, eu sou o único que tá matando, na verdade Ah, eu matei 20 aí Aí, ó, na HE eu mato também Mas é bom Ó, de novo o Gabriel no cantinho O cara ia sair voando daqui Avança, avança Ah, velho Não mata esse cara nunca, velho Ai, cara Sério que vocês vão ficar morrendo com esse cara no cantinho ali? Pronto Nossa, eu que tinha que resolver, mano Pelo amor de Deus do céu, velho Tá empatado, tá? Pra eu puxar a mina demora muito, velho O cara tá empatado Depende só de nós três Depende de dois loucos malucos que ficam se matando toda hora aí O cara que ficou em cima da molotov Eu não sabia o que acontecia Ai, Senhor, sério isso? Eu vou fazer o que aquele cara tava fazendo Ah, me joguei na frente do cara O nego joga molotov na base, velho Nossa Passei o cara com a granada O cara tá lá no canto de novo O cara tá lá no canto de novo Ah, nem sei, velho O Gabriel ainda foi Ah, não morre, velho O cara no canto de novo Caraca, até que enfia uma partida equilibrada, irmão Mano, o que que esse molotov aqui queimando tudo, velho Ah, velho Aí o jogo tá roubando o cara Um kill, um kill, velho Um kill, velho Um kill Vai tudo mesmo, camperzinho lixo Nossa, os caras com espada ali Ae, mano, agora eu senti o medinho de perder, velho Caraca Até que enfim Bota 20 kill na minha conta aí Vai passar agora no meu ranking? Não, vai ter que jogar sim Não fala, não fala, deixa eu tomar o suco É, pelo jeito o que vai acontecer agora é a gente ter que jogar demolição Depois provavelmente vai mandar a gente jogar mata-mata de novo Depois demolição, até terminar as 5 partidas a gente ser promovido pra diamante, é isso? Platina, né? Então isso aqui galera, vou fazer o seguinte Vai ficar pra uma live que a gente vai fazer lá no meu canal na Streamcraft Que o link tá aí na descrição, tá? Então algum dia a gente vai fazer live E eu vou ver com... A gente vai montar esse time aqui Vocês vão jogar com a gente algumas Mas a gente vai pra ranqueada pra terminar isso aqui também, tá? Então deixa o like maroto aí embaixo Lembrando que na descrição O primeiro link você baixa o jogo Então baixa, vem jogar com a gente na live Já baixa, já baixou? Não baixou? Clica agora Vai Não, você tá aqui vendo o vídeo Então você não clicou ainda Clica lá Beleza? Então valeu galera, até o próximo vídeo Fui!